Imagino que muitos de vocês já devem ter ouvido ou já conhecem o Wattpad, que é a maior plataforma de escritores e leitores do mundo. São muitos milhões de usuários do mundo inteiro. Tem muita gente em inglês, principalmente, porque a plataforma é canadense, se não me engano. Mas também tem muito leitor e escritor brasileiro, ou de língua portuguesa. Então o que eu quero falar com vocês hoje é como conseguir atrair leitores, como conseguir ser bem sucedido no Wattpad. Eu vou contar a minha experiência quando eu tentei atrair público lá, até há alguns anos já, eu não utilizo muito hoje. Hoje eu ponho mais alguns contos esporádicos da oficina aqui do Blog do Escritor. Eu realmente não invisto nessa plataforma, mas eu sei que tem muita gente bem sucedida lá, que realmente atrai público, que tem muitos milhares, às vezes milhões de leitores. Em alguns casos até conseguiram editor através disso. No Brasil é um pouco mais incomum, mas nos Estados Unidos tem alguns casos de sucesso que realmente foram para editoras, que conseguiram vender muitos livros e estrenaram bem sucedidos. No Brasil a gente está engatinhando, acho que tem muito espaço para crescer também, ainda mais se você escrever em certos gêneros específicos. Então eu vou contar a minha estratégia. Quando eu divulguei meu livro lá, eu estava escrevendo em inglês, isso já tem acho que uns 4 anos, eu comecei a escrever um romance em inglês, que era um romance de terror sobre zumbis. E o que eu fiz foi, primeiro escolhi um gênero mais popular, um gênero que é o terror, um gênero de zumbis que na época era muito popular por causa do Walking Dead. Então eu escolhi um gênero mais popular e fui testar como funcionava ali dentro do Wattpad. A cada capítulo que eu publicava, eu já tinha escrito acho que uns 30 capítulos ou mais, então eu fui publicando um por semana, ou às vezes dois por semana. Então toda vez que eu publicava um trecho novo, um capítulo novo, além da notificação normal que o Wattpad faz para quem já é seu leitor, eu ia em vários grupos de terror, em vários grupos de escrita, porque você tem os grupos lá, as comunidades, para poder debater com as pessoas, e elas permitem que você faça divulgação em alguns dias específicos, às vezes. Então sempre que eu publicava um capítulo novo, eu ia lá e botava lá, olha, tem um capítulo novo no meu livro, vai lá conferir. Isso atraiu muita gente. Tanto que durante um período aí, um par de meses, o meu livro de terror foi um dos mais acessados da plataforma. Teve alguns milhares de visualizações e tinha uma boa interação. Só que eu não terminei de escrever o livro, eu bondarei no meio, escrevi acho que uns 50 capítulos aí, que eram capítulos curtinhos, escrevi um bocado de capítulos e eu parei, abortei o trabalho para fazer outro trabalho, então eu fico abandonado lá e depois disso parou de ter tráfego, parou de ter acesso. Algumas pessoas dizem que livros completos, livros concluídos, eles têm muito mais acesso, muito mais tráfego do que livros em andamento. Justamente porque quando você está escrevendo livros e está em andamento, você nunca sabe se vai acabar, né? O livro concluído já está acabado, então a pessoa vai lá sabendo que ela pode ler a obra inteira sem ter o problema de ficar no meio da história. O que algumas pessoas fazem também, às vezes, é escrever o primeiro livro, vamos supor, uma série, você tem lá vários livros, você escreve o primeiro livro da série no Wattpad e depois você chama os leitores, chama o seu grupo de leitores para comprar o seu livro na Amazon. Então você cria um público gratuito, um público que vai consumir sua obra gratuitamente e depois você puxa esse público para comprar o seu livro. Mas o que eu percebo então é que, um, você tem que encontrar um gênero específico que tenha público, que tenha leitores. Isso pode ser terror, pode ser de ação, pode ser romance, romântico, pode ser erótico, que é muito popular também. E depois fazer o corpo a corpo. Acho que essa é a parte mais difícil, mais chata, que é de ficar fazendo networking, né? De você ir lá, atrair público, ir nos grupos para chamar as pessoas, sabe? Ficar fazendo essa interação, comentar nos textos de outras pessoas, porque isso também atrai gente. E eu acho que é isso que demanda mais tempo no Wattpad. É você ficar atraindo o público nesse corpo a corpo, nessa troca de mensagens, indo em grupos, participando de fóruns. Então isso é a parte mais chata, é que mais toma tempo do autor. Eu realmente não sei se é possível fazer um sucesso espontaneamente. Já ouvi alguns casos de pessoas falando que não fizeram nenhum tipo de esforço de atrair público e a obra bombou. E eu não sei se isso é muito comum, eu acho que não é. O habitual mesmo é você ir lá, fazer essa divulgação, escrever periodicamente, né? Toda semana, ou duas vezes por semana, ter um capítulo novo lá, porque isso vai atrair as pessoas. E lá o número de visualizações é contado pelo número total de visualizações que você tem por capítulo. Então eu vou supor, se você teve 100 views num capítulo, 100 visualizações num capítulo, isso vai somar para a tua visualização total. Então se você tiver, por exemplo, 100 leitores e 100 capítulos, isso vai dar um grande número de visualizações e vai destacar a sua obra na plataforma. E também, de tempo em tempo, você tem um concurso lá, que você pode participar, né? E acho que não sei se em português tem, mas em inglês tem. Então você pode se inscrever nesse concurso e se você ganhar, ele escolhe algumas obras, isso vai dar um grande destaque para você e vai atrair muita gente também para ler o seu texto. Eu não investi tanto no Wattpad, porque na época eu participava de um outro grupo, de outra plataforma, que era o WriteOn, da Amazon. Só que esse grupo fechou, ele era muito bom, eu achava que era muito melhor até do que o Wattpad. Eu investi mais tempo lá e minha obra teve bastante destaque, teve muitos leitores lá também. Mas depois a Amazon decidiu descontinuar essa plataforma e os leitores, escritores desse grupo se dispersaram, alguns foram para o Wattpad também. Então, como eu disse, é uma plataforma que pode crescer muito ainda, tem muitos espaços para novos autores, para novos leitores. Se você se interessa em tentar encontrar um público, vale a pena investir. Como eu disse, eu publico lá contos, não é um gênero que atrai muitos leitores, eu tenho lá uma boa interação às vezes com as pessoas. Eu tenho alguns leitores que vêm da oficina para ler o conto, mas no geral eu não tenho investido muito no corpo a corpo hoje em dia, não tenho mais essa paciência. Se for para divulgar minhas obras, eu prefiro divulgar na Amazon direto, mas também não faço tantos corpo a corpo ultimamente, sabe, não tenho mais essa paciência. Mas se você quiser conferir lá o meu trabalho, quiser dar uma olhada no Wattpad que eu tenho lá, dá uma olhada lá em Rebugalho, eu vou deixar o link aqui embaixo e na descrição também, então você pode ir lá dar uma olhada, pode ler meus textos, pode dar uma curtida lá também se quiser. Também se quiser deixar o link do seu Wattpad aqui embaixo, pode deixar, eu vou lá dar uma olhada também, eu também quero saber qual a experiência de vocês com o Wattpad, o que vocês fizeram, quais são suas estratégias para divulgar suas obras lá, se vocês têm, se vocês não têm. Me deixe no comentário aqui embaixo, explicando o que você tem feito, como é que tem sido a repercussão. É muito legal a gente trocar essa experiência para poder também saber quais são as estratégias boas para poder divulgar nosso trabalho. Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, dê seu comentário, assine o canal se não gostou ainda, dá uma olhada no Wattpad também e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!